Música No ar notícias e as informações que merecem destaque em nossa região. Música Olá, a Câmara Municipal de Ouro Branco, dentro do espírito de informar e transmitir com transparência e seriedade todas as atividades, está vinculando, desde o dia 23, sexta-feira, mais um programa pela TV Lafayette, A Câmara em Ação. A iniciativa da atual mesa diretora visa mostrar a todos os cidadãos e toda a região o funcionamento e os trabalhos do Legislativo Municipal em Ouro Branco. Sem dúvida, a Câmara mais democrática e séria de todo o Alto Paralpeba. Não percam o Câmara em Ação, sexta-feira, às 18h30, aqui na TV Lafayette. Câmara de Ouro Branco e TV Lafayette, uma parceria que só podia dar certo. Música Como diferença pequena, a assessora da Prefeitura de Congonhas para o projeto Congonhas Mais Bonita, Vanessa Manso, venceu a convenção do partido, que decidiu quem será a candidata do partido à sucessão do prefeito Anderson Cabido. A convenção petista aconteceu no último sábado. Vanessa Manso será a candidata do PT nas eleições de 2012 na cidade de Congonhas. Música A Prefeitura de Ouro Branco e a Câmara Municipal irão apresentar o Plano de Saneamento Básico de Ouro Branco. Não fique de fora deste grande passo para o desenvolvimento da cidade. Vá conhecer, opinar e participar das decisões que irão melhorar a qualidade do saneamento básico de Ouro Branco. A audiência pública acontece nesta quarta-feira, dia 30, a partir das 19h, no auditório da Câmara Municipal. Música Um piano pela estrada. O projeto que leva a música clássica ao alcance de todos chega ao Ouro Branco. Em apresentação única, o pianista Arthur Moreira Lima e seu caminhão teatro prometem encantar Ouro Branco. Com o roteiro Brasil Sertões 2, o projeto chega à cidade no dia 3 de dezembro, às 8 da noite, na Praça Santa Cruz, em frente à matriz de Santo Antônio. Um piano pela estrada, um projeto de inclusão social e musical. A Prefeitura apoia esse projeto. Música A Capitão Vera, do 31º Batalhão de Polícia Militar, traz as principais ocorrências. Confira. Nós tivemos três ocorrências na área do 31º Batalhão de Polícia Militar. Nós tivemos um forageiro de justiça que foi preso na data de ontem. Temos uma pessoa desaparecida desde o dia 26 de novembro. E temos também uma ocorrência onde os policiais conseguiram apreender uma arma de fogo. No caso, uma garruxa caída de 22. Esse forageiro da justiça foi preso na Praça Cônigo Agostinho, no bairro Asilo, na cidade de Rio Espera. Os policiais, na data de ontem, na parte da tarde, estavam fazendo patrulhamento, abordaram esse autor, de 28 anos, e verificaram que havia um mandado de prisão contra ele pelo crime de furto. Artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Temos também uma pessoa desaparecida, no caso, o Sr. Vicente da Consolação Coimbra. Vicente da Consolação Coimbra. O Sr. Vicente está desaparecido desde o dia 26 de novembro. O irmão dele, o Sr. Cosme, relatou para os policiais da cidade de Congonhas, na data de ontem à noite, que ele estava bastante embriagado no dia 26 de novembro. Foi para um sítio, e uma pessoa da família, uma pessoa conhecida, levou para o Sr. Cosme, pertences do Sr. Vicente. Contudo, ele não foi localizado até a data de hoje. E eles acharam uma peça da roupa do Sr. Vicente dentro d'água. Um rio que passa, um rio próximo ao sítio do Parque das Cachoeiras. E tivemos também uma arma de fogo que foi apreendida na cidade de Conselho de Lafayette, na data de ontem à noite, no caso, 20 horas e 15 minutos. Essa ocorrência foi num bar localizado na rua Arissimiro Antunes, no bairro Parque dos Ferroviários. Os policiais receberam a denúncia anônima, que tinha um autor neste bar com a arma de fogo. Os policiais foram até o local e fizeram a prisão desse autor, e também apreenderam a arma. No caso, uma garruxa, calibre 22, marca Rossi, dois canos, coronha de cor preta. O autor, de 24 anos, resistiu à prisão, foi feito auto de corpo de delito, ele foi encaminhado posteriormente para a delegacia, após o exame do corpo de auto de corpo de delito. O Serviço Nacional de Meteorologia prevê para Lafayette, região, quarta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva, à tarde e à noite. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Conselheiro Lafayette, a temperatura mínima deve ser de 15 e a máxima de 26 graus. Em Congonhas, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Ouro Branco, temperatura, varia de 13 e 24 graus. Já em Santana dos Montes, a mínima fica em torno de 17 e a máxima de 28 graus. O Nor Notícias fica por aqui. Outras informações você confere na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho